Pessoal, tudo bem? Esse é o canal Somatize, eu sou a professora Etna e eu vou resolver agora mais uma questão da Banca Fumarque, que é a empresa que vai fazer a prova esse ano para o professor do estado de Minas Gerais, tá ok? A questão fala assim, sabendo que a medida do ângulo interno de um triângulo é um número inteiro e que a medida do segundo é o dobro da medida do primeiro e a medida do terceiro é o triplo da medida do segundo, então a medida do ângulo maior é... Então ele falou o seguinte, você tem um triângulo, gente, desculpa a minha mão suja, tá? Aqui eu apago o quadro com a mão. Você tem um triângulo e a medida de um ângulo é o dobro da medida do primeiro e a medida do terceiro é o triplo da medida do segundo. Como é que eu vou fazer isso? Vou desenhar aqui mais ou menos. Então, eu vou colocar aqui sendo o primeiro. Vou chamar de X a medida desse primeiro ângulo, tá? Aí ele fala, então, a medida do segundo é o dobro da medida do primeiro. Então, se eu chamei a medida do meu primeiro ângulo de X, o dobro de X vai ser o quê? 2X, ok? E depois ele continua. A medida do terceiro é o triplo da medida do segundo. Cuidado que não é o triplo de X, não é 3X. É o triplo da medida do segundo. Se o segundo é 2X, esse meu terceiro vai ser o triplo de 2X. Ou seja, 3 vezes 2X que dá o quê? 6X. Ok? Então, meu triângulo tem os lados. Usando X, 2X, 6X, né? Aí ele fala, ele quer saber quanto é esse ângulo maior, que no caso é o 6X. Como é que a gente vai fazer? Em qualquer triângulo, qualquer triângulo, não interessa como é os ângulos, como é os lados, a soma de todos os três ângulos é sempre 180 graus, tá? Então, o que a gente vai fazer? Uma equaçãozinha. Eu vou somar os três e igualar a 180. Então, eu vou ter X mais 6X mais 2X igual a 180 graus. Isso eu posso fazer para qualquer triângulo. São os três ângulos igual a 180. Bom, o que tem X aqui dá para somar. 1X mais 6X, 7X. 7X mais 2X, 9X. Isso é igual a 180 graus. Então, o número que eu estou procurando é um número que vezes 9 vai dar 180. Para achar, basta dividir, então, no caso, 180 por 9, né? Passo 9 para cá dividindo. 180 dividido por 9 vai dar 20, né? 18 dividido por 9 dá 2, com mais um zero, 20. Então, eu achei que o X vale 20. Ele me pede qual é o ângulo maior. O ângulo maior, ele está representado aqui, ó, por 6X. Então, é 6 vezes esse valor de 20. Então, no caso, 6 vezes 20 vai ser 120 graus alternativa D. E é isso, pessoal. Questão fácil do FUMAC. Se você quer alguma prova, alguma questão específica, alguma matéria, só colocar aqui nos comentários, tá ok? Um beijo. Tchau, tchau.